O vencedor. É assim que se define Cacá Lopes, músico de Araripina, que mesmo tendo uma das mãos paralisada, toca violão com a técnica de fazer inveja. Acompanhe na nossa entrevista especial de hoje. Eu canto desde MPB, forró, pé de serra, faço shows em escolas, produzir. Então a gente tem conseguido um grande espaço em São Paulo, a mídia também tem me dado muito espaço e estou conseguindo o meu objetivo, que é uma projeção nacional, é mostrar a minha música, o meu canto para todo o país. Acompanhe na nossa entrevista.